No mundo dos videogames, um simples cubo pode ser uma caixa, um prédio, um computador, uma embalagem, depende da textura que aplicamos a ele. É como essas revistas de montar. No curso de verão, vocês estão convidados a aprender essa técnica usando um software livre gratuito que você pode baixar no seu próprio computador, o Blender. O Espaço Interativo de Ciências fica na Rua 9 de Julho, número 1205. As inscrições podem ser feitas online pelo link. Mas corra que o curso de verão Blender para Games começa já em dezembro. Até já!